Música Olá pessoal do Ficou Mais Fácil Viajar? Olá pessoal! Eu sou a Alexandra Eu sou a Fabiola E estamos aqui no Olhar Brasileiro E hoje adivinha onde nós estamos? Não, não é Veneza Nós estamos em Aveiro A Veneza portuguesa E vamos passear? Pessoal, agora nós estamos aqui na ria de Aveiro E vamos fazer um belo passeio Essas pequenas embarcações que são tradicionais aqui de Aveiro São os molisseiros, tá? Devido a apanha dos molícios, né? Do lodo que dava nas rias antigamente E aí, gente, a semelhança, né? Onde se fala muito da relação da Veneza portuguesa Porque esses molisseiros, eles lembram muito, né? As gôndolas de Veneza Olha que lindo, lindo, lindo E agora nós vamos passear com vocês Vamos lá? Veneza portuguesa Veneza portuguesa Veneza portuguesa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí